O que é diferente quando as pessoas falam assim Ah, eu acho que o processo de adoção no Brasil é muito demorado, etc, etc Eu vou ser muito claro e transparente Depende do que você traça como perfil para uma criança Quando você escolhe um sexo, você já vai para uma fila Seja menino ou menina Se você não escolhe, tanto faz, você já vai para outra fila Pode ser uma criança negra Se você faz, fala não, você vai para uma fila Se você fala sim, você vai para outra fila O Fabiano, olha aqui Você com o seu marido, você adotou primeiro Você teve um filho primeiro? Eu tive, como eu te falei, a gente estava separado Eu entrei num processo de adoção, porque era um sonho meu e dele Só que eu entrei sozinho E aí nesse espaço de tempo surgiu o Gabriel Então o Gabriel veio para a gente E aí o Rodrigo se aproximou, nós nos casamos E foi feita essa ação da adoção com dupla paternidade Então o Gabriel entrou na nossa vida com dois anos e oito meses Hoje ele já tem, ele fez sete anos E agora, o ano passado, chegou Mariana Para alegrar ainda mais a casa Com um ano e dez meses, bem novinha E é a razão da nossa vida O Fabiano, eu sonho em ser pai É mais difícil para a gente que é gay adotar? Não, não, a lei ela não faz distinção O que é diferente quando as pessoas falam assim Eu acho que o processo de adoção no Brasil é muito demorado, etc, etc Eu vou ser muito claro e transparente Depende do que você traça como perfil para uma criança Eu lembro que quando eu me habilitei para adoção Faz uma avaliação com a psicóloga, com o assistente social Elas vão na sua casa, vê se você tem como Se tem mecanismo de proteção Eu moro no décimo segundo andar Se tem proteção de contenção, etc, etc Mas eu lembro que ele falou assim Ah, você quer o quê? Aí que chega o momento exato para você fazer o perfil do seu filho Ah, você quer um menino ou uma menina? Eu falei, eram perguntas que até me ficava constrangido Eu falei assim, não, eu tenho amor para dar Não importa o sexo Então, para mim, quando você escolhe um sexo Você já vai para uma fila Seja menino ou menina Se você não escolhe, tanto faz Você já vai para outra fila Então você fala assim Ah, você quer... Pode ser uma criança negra? Se você faz... Fala, não, você vai para uma fila Se você fala, sim, você vai para outra fila Ah, você pode ser até seis anos de idade? Sim Então você vai para outra fila Ah, só quero até um ano incompleto Então você vai para uma outra fila Então você vai... As pessoas, elas desenham o perfil do filho E aquele perfil, ele vai se adequar a uma fila Que é rigorosamente cumprida De acordo, independente se é um casal hétero Ou homoafetivo Ou um homem solteiro que estiver adotando Então é chamado lá De acordo com aquele perfil que você faz Então se você não faz exigência Eu lembro que eu falei assim Eu até me emocionei E falei assim Não, eu tenho amor para dar E no então foi mais difícil por ser homossexual? Não De forma alguma De forma alguma O que é difícil Aí é para qualquer casal É para você destituir o poder familiar Porque normalmente tem assim Aquele filho nasceu em uma família Mas os pais têm problemas Até destituir Tirar o poder familiar daquele pai e daquela mãe Porque um dos principais objetivos Do Estatuto da Criança e Adolescente É manter a criança naquela família Então eles tentam buscar alguém próximo àquela família Ah, então os pais não podem? Mas tem um tio que pode? Uma tia? Então esse processo que eu acho assim Que é muito delicado Porque a justiça tenta manter ela Naquele seio familiar Até quando não tem mais condição E falar Vai ter que tirar E estar apto a adoção Mas o primeiro momento que se tem É tentar manter a criança na família Através de um tio, um avô Um avô paterno Um avô paterno Uma sobrinha Alguém Quanto tempo você ficou na fila? Eu não fiquei muito tempo Por isso que eu estou falando Eu acho que eu não fiquei nem Depois que saiu a Porque primeiro você faz o processo de Você já era senador? Não Foi antes de eu ser senador Foi assim Porque Como eu te falei Porque você não faz exigência Então primeiro sai a sentença De que você está apto a adotar Aí você já está na fila Aí você esquece Qualquer momento pode tocar o telefone Eu lembro que quando eu estava Indo na universidade dar aula Era umas quase sete horas da noite Tocou meu celular E o senhor Fabiano Aqui do abrigo de tal município Tem um menino para o senhor Nossa, aquilo que tremi Minha perna Eu não conseguia nem Nem andar mais com o carro Eu lembro que eu só falei assim É o meu filho E aí no outro dia E naquela noite eu não dormi No outro dia eu saí Eu já era corrigidor-geral do estado Eu saí Fui lá para o abrigo Para ver o Gabriel E já saí com o Gabriel E eu não tinha nada preparado Porque você entra na fila e esquece Então eu lembro que eu saí Cheguei em casa com o Gabriel Cagado Nunca troquei uma fralda Nunca tinha feito uma mamadeira Liguei para o cítico Falei Armando Me ajuda aqui Eu estou com o meu filho Ele Que filho, Fabiano Aí eu falei Põe, Armando Não esteve a paciência não Sobe e me ajuda Aí ele Porque ele tinha uma criança pequena Aí ele foi lá e falou Olha, você põe duas dessas, duas daquelas E sabe o que eu acho mais interessante, Matheus? Que a gente quando é solteiro Ou quando a gente não tem filho Por favor, não quero julgar Eu estou falando por mim É uma análise minha Eu tinha meu apartamento Todo arrumadinho, bonitinho E tudo certinho, né? Aí você acha que você é feliz Talvez você até seja Naquele momento Naquelas condições De repente, quando o Gabriel chega em casa E vira aquela casa de perna pro ar Ah, rapaz Mas é um amor, assim Indescritível É assim Eu lembro de pequenas coisas, assim Eu me esbarrar numa mesa E falar Ai, aí Gabriel O que foi, papai? Eu machuquei Ele abaixar E pra me dar um beijo na perna Sarou, papai Não, aquilo não tem preço Você chegar em casa Aquele sorriso Ele correr, te abraçar E te encher de beijo Te chamar pra dormir Que quer dormir com você Primeira noite eu não dormi Fiquei andando olhando Ver se ele tava respirando É assim É um amor, assim Indescritível Só sendo pai Eu costumo falar Que você Primeiro você aprende A teoria ser pai Nesse processo todo Mas no dia que a criança chega Seu filho chega Ali nasce o pai E esse pai que eu falo assim Meu Deus Porque antes eu falava assim Ah, eu tenho 12 sobrinhos Eles já são como filhos Pra mim Não, é totalmente diferente Você quer até mais? Não Nós optamos por ter dois filhos E foi o Gabriel que já fez sete E o Mariana que fez dois E é espuleta Meu Deus Só eu sei Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma